Bom pessoal, esse vídeo para quem quer saber se os cursos da Fundação Bradesco são reconhecidos pelo MEC, é uma pergunta recorrente, a Fundação Bradesco que é uma instituição sem fins lucrativos e é mantida pelo Bradesco. Então nessa instituição, nessa fundação, você consegue ter acesso a diversos cursos de diversas áreas de forma gratuita. Então tem cursos de idioma, cursos de administração, cursos profissionais de outras áreas, enfim. Mas será que esses cursos são reconhecidos pelo MEC? O próprio Bradesco já responde, tá pessoal? Num site da Fundação Bradesco, na parte de perguntas frequentes, eles já colocam que o Ministério da Educação, ou seja, o MEC, só vai fazer o reconhecimento, a certificação daquelas instituições que são ou de nível superior, ou de nível técnico, ou de nível fundamental, ou de nível médio. No caso dos cursos oferecidos pela Fundação Bradesco, eles são classificados como cursos livres, tá? Então esses cursos, eles vão integrar a área da formação profissional, que no caso é uma modalidade de educação, mas é uma modalidade que não é formal, como por exemplo, o ensino fundamental, o ensino médio, o ensino técnico ou superior. E também tem a duração variável, os cursos. Então você consegue pegar cursos aí dentro da Fundação Bradesco, de várias cargos horários diferentes. Então o próprio Bradesco responde que não, o certificado não é reconhecido pelo MEC, tá? E que os cursos que eles oferecem são cursos livres, que são voltados para aqueles trabalhadores que querem ter um conhecimento, que lhe permita ali se aprimorar, se qualificar para o mercado de trabalho, tá? Então esses cursos livres geralmente não necessitam de portaria nem de regulamentação para ser oferecido. Essas respostas você encontra no próprio site da Fundação Bradesco, tá? Espero ter ajudado. Se ajudei, não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal.